Acabou a espera, irmãos. Chegou agora a nova série do canal do Ratox. É isso mesmo. Velozes do Horizonte. E o primeiro episódio é agora. Fiquem com você. Tamo junto, galera. Já deixa aquele likezão. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes. É o seguinte, irmão. Eu estou meio entediado e quero que ganhe de um pato. Então eu quero te chamar para um racha agora. Apostado 50k. Você aceita? Aceita, irmão. Em... 3 minutos, te mando localizacion. Ok. Vai perder, tá? Ah, né? Fazer o quê? Ai, ai. Adiós. É muito ruim mesmo. Tenho até a mente de perdedor. Já, eu oro. Nossa zona. Ai 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 Esse vai ser o dinheiro mais fácil de minha vida Só espera o uco enxergar Como eu gosto de ganhar dinheiro fácil E ai meu pato, ta preparado para perder mais uma corrida? Que corrida? Vamos ver quem vai ganhar e quem vai perder Quem vai perder já é certo que é você Ninguém ganha da Monalisa não Então espera Bora ver que é o melhor no P1 né Droga É o Hatox Que vença o melhor Alô Hermano, que vença o melhor Pois eu sei que foi eu que vou vencer Pois eu sei que foi Oh shit, that's loud Ah é é, bora ver Fum fum 1, 2, 3, unto the 4 Beauty black, black e severi, sorry to the door Atirou primeiro eu não tenho dó Vem pra cima a garegan Ei bro Eu não pego taxi de Liberty City Eu faço a baguncinha dropando nesse hit DJ ou Sidney nos beat Eu passando voado na blitz Oh shit Boa cabeça, vaga Me desculpa é o Tourette Eu não falo nada com nada Eu encontrei o Big Smoke Ele lembrou que me traiu Eu sei Minha ex também Então tá tudo ok Quer saber quem são os manos que estão comigo? Eu gosto com o Jamai Cocô E o mano mendigo Da cidade alta CJ de JP GT It's like this, it's like that, it's like this and now Isso é de estoura, já é menor Essa mix estilo Snoop Dog Dog CJ, veja o time next episode Não corre, não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Fusano traje da Dior É o mano corner fechado com o meu titão Eu fui fechado na polícia O que eu posso fazer? Que meu nome tá no trend na tela do seu TT O CJ já me ligou dizendo Cadê você? Vai rolar uma baguncinha com as gata no meu app Tenho cabelo rojo, tu sabe que vai tá chato O Matuê fez esses dread com os pendeiros do meu saco Pode falar o que for Vou sempre tá sorrindo Porque quando eu tô na pista geral tá me assistindo Vai levanta a mão, vem com a gente Pode votar um 7-1 É o corner presidente Desmanchei o teu carro Menor atura ou surta Depois eu dei a fuga Abordo um da via fura Ela vai de rama no ovo sem dó Beba o tatia tua arma a tua vó Desde menor Sempre vivendo na pista Brigando igual popó Fica milionário Não vem babar meu ovo Então chamo da Atena Vai, corta pra 18 It's like this Like that Like this and now Isso é distura Que já é menor É só mix Estilo, viste no dog dog CJ Veja outro index Não corre não vai ser pior Droga É o hot dogs Ai 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 Nunca foi tão fácil Vou até comer um hambúrguer aqui né Porque essa corrida pra mim Foi fichinha Ai ai 50k mais fácil da minha vida Agora é só esperar esse cara pagar Ai ele Ai irmã Ai irmã Nunca foi tão fácil ganhar uma corrida tá Ah usando nitro caramba até eu Ah cada um usa o que tem né Se você não tem a culpa não é minha É né Então é isso Parabéns hermano Ah mas Você está ensinando que eu ganhei Assim tipo enrolando Então bora de novo hermano Bora mais 50 Vamos ver quem é bom de verdade Então bora Puxa seu cara ai que eu conserto ele Nossa Eu comecei com um carro de ligado velho Que se eu faça baguncinha Agora eu vou ter que servir a volta vai passar desse cara Agora que ele seja o meu ponto de arrasto Puxa Eu tô tocando essa fraca Nossa Meu velho meu cheque Nossa Eu encontrei o Big Smoke Ele lembrou que me traiu eu sei E a gente também Então tá tudo ok Quer saber quem são os manos que estão comigo Eu acho que eu tô perdido isso Eu tô batendo em mim velho Pelo amor de Deus Eu tô batendo em mim velho Pelo amor de Deus Pega ela aqui Pega ela aqui Pega ela aqui Pega ela nada Pega ela A geral tá me assistindo Does it Pode falar o que for Vou sempre tá sorrindo Porque quando eu tô na pista Geralt tá me assistindo Vai levanta a mão Vem com a gente Pode votar um set Seu ruim Ok Nossa, velho Mano Eu só perdi Porque seu carro quebrou, velho Meu Deus Meu Deus É que é verdade Ele é milhão, hein Você me fechou, mano Eu bati aqui no banco, ó Eu bati aqui no banco, mano Você ia passar de mim aqui No finalzinho, velho Que corrida maluca, velho Você é louco Não Sem carro, mano Foi duas Ah, é Foi mal, irmão Acho que esse foi o dinheiro Mais fácil da minha vida Tamo junto Se depois quiser ir outra É só chamar Ok Vai ter revanche ainda, tá?